A cada 100 leves, vou pegar uma fruta zoã aleatória no Blox Frutzes, desde a Falken até a Kitsune Então se inscreve pra chegar nos 800 mil inscritos e assiste até o final Com 4, 1 ou 700, galera, com as frutas com transformação aqui no Blox Frutzes Sim, eu tô falando daquelas As frutas zoã A gente tem essa roleta aí, galera, ela tá bem diferente do normal, né? Você já pode falar aí VR não tem aqui, tem fruta no meio estranha, errada Tipo aí a fruta, mano, da Venom, cara, ela não é zoã Mas galera, eu deixei todas que tem transformação no Blox Frutzes Você pode apertar a V, mano, virar um bicho muito louco, ó E tem a Hubber ali, que ela tem aquela transformação do Gear 5 E foi revelado que ela é uma zoã Mas tá bom, tirando tudo isso, vamos roletar, galera Agora sim, 3, 2, 1, bora, velho Aí, cara, vai começar, vai começar Mano, caiu uma Venomzinha, vai, já foi a sorte Tá, eu preciso aqui agora derrotar vários bandidons E também chegar até o level 100 pra eu trocar de fruta E aqui, meu amigo, nossa, eles vão cair no chão do pei Com meu ataque de veneno aqui, não tem como, né, mano? Ó, já tô ficando meio tontinho aqui Taca agora o Z, boa Ó, o pei, velho Taca tudo em força, mano É assim que se joga Blox Frutzes Taca tudo em força Mas bora, galera Deixa eu juntar aqui mais Eu preciso aqui, ó, ô, 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 louco, mano Para de dar o hit Mas bem que esses caras são bem fracos, né? Ó, eu tô aqui contra eles, galera Minha vida nem desce direito Ó, e a poça aqui da Venom é muito forte, galera Eita que eu derrotei aqui os bichos Vamos pra próxima ilha Opa, te zarpei aqui nessa ilha, mano Dos mamacos A primeira missão é a dos mamaquinhos aqui Tem que derrotar seis Tá de boa Mano, minha fruta não funciona na água, cara Essas poças não dá dano Ah, eles descobriram como nem me nerfar Não é possível Eu não sabia dessa, velho Se eu taco ali o meu veneno Não dá dano, gente Tá bom Vem pra terra aqui que é melhor, né? Ó, 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 ó Mano, eles não tomam dano, cara Ah, esse bem que minha poça agora nem tá acertando ali, ó Mas agora eu vou colocar aqui embaixo, velho Olha isso Não dá dano, galera Tá vendo? Eles descobriram o segredo Opa, encostaram na outra E eu ainda quero uma fruta do balaco banco, mano Sim, eu acho que você já deve saber Uma Kitsune Ou até mesmo, ó Uma do T-Rex Mano, ficou até de manhã Do tanto de tempo que eu tô lutando contra esse boss Eu preciso urgentemente das minhas próximas habilidades Mas no próximo ataque acabou com o boss aqui Boa Então eu já cheguei aqui nessa ilha, galera Dos piratas E falta um de maestria pra eu conseguir O F, que é a ira da serpente É aquele ataque que vai fazer a gente voar Esse ataque é irado, mano Que dá pra gente, tipo, envenenar, velho Os nossos inimigos Então, né Esse daqui é OP, velho Fora cria essa explosão É muito dano, ó Deu bug Inclusive, o cara dessa fruta solou Três imperadores ao mesmo tempo, mano Ele botou pra correr o Barba Negra Depois o bug e o Luffy, velho, ó Mas também é bem apelão, mano Tanto é que parece até uma logia No anime, né E mais um daninho, cara Vai, 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 vai O Fzão Toma, velho Sai voando É, mano Sai daqui, cara Não me coste de miscosta aqui Porque eu tô poderoso Cara, eu vou pra agora Ilha lá de gelo, né Mas antes disso eu preciso pegar level 90 Mais 10 levels Eu troco de fruta É, eu tô de volta E eu vou pegar aqui A primeira missão Falar aqui com o Villager Eita, mano O cara é do Minecraft Não tem como Falando em Minecraft Lá tem uns mods de One Piece Muito irado, velho Pior que eu já joguei O negócio é bom demais Só sei que no próximo ataque Aqui, ó Ai, libera logo X Vai, 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 vai Mais um Toma esse ataque Ah, cara Não liberei, velho Ó, o bicho capotou lá pra baixo Mesmo assim não veio a minha maestria O quê? Eu derrotei o 5, velho E não encheu nem um pouco da barrinha Coloquei mais ponto de estamina, galera Porque tá acabando muito rápido Velho É só um NPC Que a gente precisa derrotar aqui Aí eu libero meu novo poder ali, mano Tiro nocivo Pronto Tá preparada essa habilidade Já toma aí, cara Inclusive, essa daqui É teleguiada no PVP É muito forte Das vezes que eu fui PVP com a Venom, velho Eu destruí num PVP Eu não achava que essa fruta era tão OP Level 100, galera Agora partiu pegar outra fruta Porque eu tô no level da gente roletar Comecei a girar E, mano O que será que vai vir dessa vez? Mano Peguei a brava, velho A Kitsune, cara A melhor fruta do jogo atualmente Saiu da cháula A fruta mais forte aqui do Blox Roots Meu amigo Estamos aqui com a Kitsune Antes de eu fazer qualquer missão Eu vou comprar aqui As coisas iniciais, galera Que qualquer pessoa Quando chega nessa ilha Pode comprar, mano Aí, o hack do armamento Tamo lá Aí, sem isso A gente não consegue acertar As pessoas Logia, né Ou os NPCs Que nem o boss da magma Ó, devia a segunda cauda, galera Agora minha força Está mais do que completada Cara, olha essa velocidade Que a gente enfrenta o Minion A gente acabou de destruir, velho E eu tô com três caudas Nesse momento, ó Aí, mano Já ataca aqui Nossa, velho Os bichos estão pegando fogo E o velho até lá Não, essa fruta aqui Tá destruindo, velho Esse cia não aguenta, não, mano É muito poder nessa fruta Eu vou conseguir A segunda habilidade, mano É 50 de maestria Ai, mas ainda não foi Eu preciso upar mais ainda, velho Ó, o que que é isso? Sai daqui, velho Pra ser digno desses ataques, mano Lendários, né Tô com três caudas ativas E, mano Agora, mano Os nossos ataques Começam a pegar fogo Desse boss aqui, mano Pra ele ver o poder Dessa fruta mítica Que é a mais cara Que vale, meu amigo 8 milhões no jogo Sério Eu não acredito Que ainda tá esse preço É muita coisa E olha aqui Que a galera troca Pra essa fruta, né Você vai ter que dar Todo o seu bolso, mano Você quer todas as minhas frutas Em troca, velho Daquele zoninho Então toma É tipo isso Aqui em Skypiea Tem o melhor item, galera Pra quem usa fruta Só que, né Depois dessa atualização Não é o melhor Porque ainda tem, galera Os de Natal E, sério Aquele item de Natal É ranking mítico, mano Você não vai encontrar Um item tão bom assim Do primeiro dia Tão cedo Então eu recomendo muito pegar E é claro Que eu vou atrás dele É, mas pra isso Eu vou precisar rebocar Mais Minion, gente Eu tô com 300 doces E eu acho que ele custa 500, se eu não me engano Então é bem carinho, né Não tem nada Que o Farmers Não resolva Já toma isso Ah, não, galera Peraí Eu vou ter que trocar De fruta já já Porque eu tô chegando No level 200 Tá, eu tive uma ideia Se vocês comentarem muito Que seja a cada 200 levels No próximo vídeo Eu já trago ela de volta Aí, nossa Nós vai ter que ir pra 200 levels Com a Kitsune Lá no segundo Então comenta muito aí Tá, eu preciso vencer Agora esses caras E eu consegui A Biju Dama, mano Esse ataque é muito forte E também é o meu favorito Aqui, velho Da Kitsune Nossa, isso é massa demais, galera Lembra Naruto Perfeitamente Você é louco Aqui, ó Já toma tudo Nossa, eu não tô nem enxergando Nada por causa dos efeitos E olha, gente Tá tendo um evento Ali no presentão, mano Daqui 5 minutos Eu vou lá Já deixa eu sair dessa ilha E eu tô level 200 Lá eu troco de fruta Ai, eu tô aqui, galera É só esperar o presente ali Spawnar Dois minutos Pra conseguir aqui O gol do Papai Noel Eu acho que aqui é 500 Nossa, eu ainda preciso de mais Começou Ai, me dá aquele Eu quero uma fruta aí, mano Me dá uma Mítica já Nossa, se eu ganhasse uma Kitsune Aqui eu pulava da cadeira, meu amigo Eu não ia nem acreditar O que ia acontecer Legal Agora, velho Mano Ah, uma fruta do foquete Cara, se eu me dá isso Eu nem vim aqui Ah, eu vou chorar É, cara Mas vamos roletar aqui de novo E trocar a Kitsune Nossa, a gente tem aqui Só as brabas, velho Vamos começar aqui, então 3, 2, 1 Já girei Mandei Dei 3, 2, 1 Ai, começamos Não, não Agora sim A gente vai farmar, meu amigo Pegar uma fruta melhor Pro farm Eu normalmente Eu paria assim, né, galera Usando aqui as habilidades Mas nem a Buda V1 Tem rework Isso quer dizer Que vai ficar impossível Da gente usar esses ataques Sério Vai ter só vídeo O ano que vem Aqui no canal, galera Então é pra isso Que eu vou usar O melhor combo Que todo mundo faz, né Que deixa mais forte A Buda E por ela ser lendária Ser a favorita de todo mundo Que é pegar um estilo de luta Pra isso descer aqui, galera Debaixo da água Já que Aqui tem o melhor estilo de luta Primeiro o Sia Pra Buda, tá, galera Porque ele é o mais rápido, mano É os punhos da velocidade Literalmente, ó Eu vou sair clicando aqui E olha a velocidade, mano Disso Sério Parece que vai acelerando Gente Eu deixei minhas calças Nesse estilo de luta Levou tudo Que eu tinha, galera Eu tô com 4 mil De dinheiro sobrando Mano Eu não consigo comprar mais nada Pelo menos eu tenho os candies, né Que vai ajudar aqui A comprar pelo menos O Reset Status Ai, deixa eu ir nessa cabana Ai, NPC Magic Elf Beleza Me dá um reembolso de status Ai, 75 O negócio tá caro mesmo Nossa, cara Pelo menos Ai, eu lembrei de uma coisa Quando a gente tem soco E defesa, galera A gente já começa a upar Estamina também ao mesmo tempo, né Então é muito útil Ai, agora eu tô preparado Meu amigo Ninguém vai parar O Homem VRZ do Vinagrete Agora a gente tá arregaçando qualquer boss Vem pra cima, então, cara Aqui eu sou o Homem Clicker Já vi um combo de Buda, mano Já toma clique, clique, clique Mais clique Daí, então Eu enfrentei vários aqui Bosses Até chegar, mano Na missão brava Do level 350 Que é de pegar O hack da observação Mano Tô level 300 Mas partiu aqui, velho Pegar outra fruta Eu confio na brava Já manda aqui A lendária Ai, ai, ai Nossa Uma fênix Voltei pra ilha, galera Porque dessa vez Eu vou conseguir comprar Aqui, mano Os meus kids Agora sim Eu tô milionário E eu quero o gorro Do Papai Noel Aí Consegui E olha só Nossa velocidade Já deu uma aumentada Antes de voltar Eu também vou trocar a raça Ai, fala aqui então, mano O cara O elfo Girar raça Tá, gente A gente vai ter uma chance E conseguimos a mink Caraca Ai, galera Essa fruta é muito difícil de farmar Eu tô tendo que lançar Meu ataque pro chão Senão eu empurro eles pra água Ah, peraí Agora eu descobri Que eu não tô dando dano Eu tô sem ponto, velho Em fruta É, agora sim Já coloca Tudo em força, cara Vou colocar uns 250 pontos Aqui já Tudo em fruta Um pouquinho em vida, né, galera Não precisa ser muito assim E eu acho que um pouquinho mais de estamina Já que eu vou ter que spamar Ataque Aê Agora vai Até peguei meu voo Aí sim Tá funcionando a fruta Eu que tava bobeando mesmo Aí é bom O cara fala aqui que tá ruim pra farmar Mas também tava sem ponto em fruta Aí Nossa Os NPC aqui Ficam mais inteligentes, mano Os caras começam até a teleportar Eu vou começar a missão rapidão Do Haki da Observação Então aqui Já aperto esses botão Mais outro E pra terminar É nessa ilha aqui Ô, louco, velho Que eu tô errando aqui Até o botão, mano Como assim? Aê, mano O último que faltava Peguei a tocha, velho Já tá com fogo aqui, mano Nesse lugar E pega o Cálice da Shopee Do Ripindra Vou colocar aqui a água no copo Aí eu vou falar com o maninho Aqui Cadê você? Aí, achei Vou enfrentar o mafioso Do Balacobanco Aqui, ó Que ele fica nessa caverna Cê é louco Mas eu tô acima da sua missão, né? Cê é level 120 E já tomou esse ataque Que tirou a metade da vida É esses ataques aqui É tipo da Kitsune, mano Meu fogo tá azul, tá? Pode aqui ver Azul não Tá uma mistureba Isso sim Azul com amarelo Branco, velho É tudo, olha isso Eu tô com a Relíquia Pra enfrentar o Shanks Eu acho que eu vou passar mal A Fênix aqui Tem esses ataques, mano Mas eu tenho só um Sério Eu tenho três poderes E um deles só dá dano Aí, ativa a Relíquia Mano O Shanks tava voando Ai, corre Foge pras colinas Minha fruta não é tão forte Ai, vou deixar ele atrás dessa parede Ai, quase que ele me acerta, velho E ataca esse canhão Galera, essa fruta aqui Tá sendo muito fraca Pra enfrentar o Shanks O cara tá conseguindo Sobreviver Tipo a uns 20 ataques Finalmente eu vou acabar Com esse cara Eu não tava aguentando mais Enfrentar ele Eu cheguei em Skypiea E eu vou comprar aqui O meu hack da observação Fala aí, Usop Já manda aí a braba, né? Custa aqui então Deixa eu ver 750 mil Olha, foi a metade Do meu dinheiro, ó Cara, eu vou pegar Level 400 E tirar essa fruta Ainda bem, velho Ó, já tô Ah, não Vou dar um clique, galera É o que faltou Pra derrotar o boss Tá me faltando também Uma fruta das brabas, velho Ai, já me manda aqui A lendária Mano, me deu uma Logo uma leoparde, velho Que que é isso? Olha a fruta que eu ganhei Então agora que eu ganhei a leoparde Vou pra muito Ai, cara Mais 11 levels Eu troco de fruta Nossa, mano Pior que eu nem vou conseguir O meu F Porque é 200 de maestria É coisa demais Eu vou ficar careca Só conseguindo essa habilidade Toma o Zezão E o chute Pra acabar Meus pontos Tão tudo, velho E forças É louco É só uns hitzinhos Pra gente acabar Level 500 Vamos lá Que eu quero outra fruta Vamos pegar então Aqui a braba, velho Nossa, mano Tem umas frutinhas aqui Insana Aí a gente começou Com a fruta do dinossauro, velho Não, agora tá perfeito Vixe, que o boss tá lascado Porque se a outra fruta Era forte, mano Eu acho que a dinossauro Pode ser mais forte Que a leoparde, talvez Tipo, isso é Mas imagina uma batalha, mano Dessas frutas Que todos os ataques Dessa fruta, mano É tipo gigante, né, velho E ó Eu tô com o clique E o Z Eu já consegui, tipo Solar o boss Sem mesmo ele lançar Uma canhãozada Nossa, mano Vamos ao C Cê é louco Tem uma habilidade a mais Agora desbloqueada, né Além do X Que é essa, tipo Respiração Eu tô masterizando Mas 200 de maestria Ainda é bastante Deixa eu ler outra habilidade, mano 1000 F Igual a da leoparde, né, mano A mesmo tipo de maestria Eu tenho que pegar 52 de maestria Velho Agora é só a gente arrebentar Esse boss Velho Com a T-rex Opa Que ele nem consegue me acertar Cara, agora deixa eu clicar 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 Ai, não parou de clicar Não lança a habilidade não, moço Que isso Taca tudo Ai Nossa Ainda bem que essa fruta Estunou o boss Ele nem lançou aí A habilidade E eu tô level aqui 600 E já, já Eu vou girar outra fruta E eu tava amando aqui Jogar de T-rex Velho Era a melhor fruta, velho Não dá Ela ia aqui, velho É Kitsune Mas eu tenho que girar outra fruta Tá, vamos começar a girar E olha Aqui eu tenho que ter a sorte, mano Na moral E veio a Mamute Eu tô quase level máximo Mano Esses NPCs não tão tancando o poder do Mamutão Nossa Eu tenho que derrotar 9, velho, ainda Só mais 5 NPCs Falta só um tiquinho, mano Que aí a gente já termina E começa a enfrentar até mesmo o Frank Aí, velho Opa Calma aí Toma esse C Aí, cara Já derrotamos vários Solta só mais um E, nossa Como são 9 NPCs Fica sempre sobrando um, velho Agora eu já termino esses Minions E tá bom Vamos lá, galera Eu só tenho que fazer a missão do Frank E pegar level 700, né Que é o último level Vamos tacar aqui o poder da Mamutão Será que eu venço ele, velho? Ah, eu entendi a transformação Tá, eu acho que eu consigo sim Porque essa fruta é muito forte, mano Tirei a metade, velho Da vida dele E eu nem tô apanhando aqui Porque também não consigo acertar nenhum ataque, velho Ele fica toda hora capotando por causa dos nossos ataques Que meio que deixa ele atordoado Aí, ó Desviei, velho Com esse X Sou louco Rebocamos Vamos pegar level máximo É só aqui Deutar esse Frank Não Ele me tá com isso, ó No meio do meu ataque, velho Ah, não Isso não foi justo, não, hein E aí Só eu posso lançar ataque aqui, mano O que que é isso, cara? O boss tem muita vida, galera Sério Pra enfrentar eles Tem que ficar atacando várias vezes Aí, beleza Mais um ataque Toma, mano Essa trombada tripla Começar também aquela missão Opa, coloquei spawn, velho O que que é isso? Não era pra eu fazer isso, velho Aí, falei com o NPC certo dessa vez Nossa, mano Eu fui até no outro Só sobrou aqui o Aokiji Pra esse boss eu vou apelar, mano Equipei a Kitsune, né Já que a gente tem aqui As frutas, mano Com transformação Então acaba logo com ele, mano Com a braba, né Nossa, velho Olha a força dessa fruta É outro nível Tá bom Aí, cara Conseguimos, ó E se embora pro segundo Cia Galera A gente terminou aqui de upar E, mano Só falar capitão experiente Eu cheguei aqui, galera Agora sim A gente vai upar no segundo Cia Então, galera Já comenta aí Se vocês querem que Seja a cada 200 levels Ou mais Porque, assim Eu já upo na próxima Desse jeito